E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Ação Clube de UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal de dicas de cartola pra vocês Na última rodada rapaz, eu vou te contar, todas as nossas apostas acabaram dando errado Sempre tem uma rodada que as coisas não vão muito bem, pelo visto foi essa última rodada cara Qualquer jogador que eu apostasse pro ataque, pra defesa, em qualquer posição Parece que acontecia tudo ao contrário pra ele não jogar bem aquele dia E foi isso que aconteceu com o nosso cartola, fizemos apenas 24 pontos cara Mas pra essa rodada eu te garanto que eu estudei mais ainda o mercado do cartola Fui mais a fundo, busquei tudo quanto é tipo de informação sobre cada um dos jogadores Sobre cada um dos times que nós vamos apostar pra conseguirmos a meta de chegar a 100 pontos nessa rodada É como eu sempre digo, você não precisa copiar a minha escalação Apenas segue a minha linha de raciocínio dos times que eu vou apostar, dos jogadores que eu vou apostar E aí você também vai fazendo as suas apostas pra você conseguir chegar a sua pontuação final Que todos nós almejamos quando começamos a escalar aqui no time do Cartola Que é chegar aos 100 pontos Mas cara, antes de começar o vídeo me segue no Instagram Que tá aparecendo aqui na tela ArrobaMalfrãoFC cara Porque lá eu vou sempre estar revisando o time Alguns minutos antes do mercado do Cartola fechar Então é muito importante que você me siga no Instagram Pra você não perder nada Então galera, nosso patrimônio está em 132 cartoletas Não é um valor que eu me orgulho de falar pra vocês Claro, eu queria estar com bem mais cartoletas Mas o time que vamos escalar hoje vai chegar ali em torno de 100, 110 cartoletas no máximo Pra todos vocês conseguirem escalar Estamos vendo já aqui que o jogador mais escalado é o Thiago Galhardo do Internacional Ele é um jogador que realmente vem fazendo grandes pontuações no Cartola Praticamente toda rodada tá marcando gols Então ele já tem mais de 1 milhão de escalações Também temos o Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional Que tá com preço bacana pra gente escalar E o Germancano do Vasco também é um dos jogadores mais escalados no Cartola É o terceiro jogador mais escalado Também já ultrapassou as 1 milhão de escalações Então vamos começar escalando o nosso time Primeiro eu já quero te falar que dessa vez não vamos naquele 4-4-3 clássico Vamos jogar no 4-4-2 que é mais clássico ainda né galera 4 meio campistas e apenas 2 atacantes Porque eu não tô vendo tantas opções boas de atacantes pra nós colocarmos essa rodada Acho que tem mais chances da gente fazer uma pontuação apostando em ter mais meio campistas Do que ter mais atacantes Fechou? E pro gol da nossa equipe vamos colocar o goleiro mais caro Que é o Thiago Volpi Mano essa rodada tá difícil de escalar goleiro Tem o Gatito Fernandes que pode ser uma boa aposta Pode ser igual aquele jogo do Botafogo contra o Atlético Mineiro No qual o Gatito Fernandes fechou o gol Pode acontecer algo parecido nesse jogo contra o Internacional Como também pode acontecer algo totalmente diferente Então o Gatito Fernandes é mais uma aposta Se você quiser fazer pro seu gol Acho sim uma aposta válida Ele tem chance de imitar Mas eu vou na segurança Vou colocar o Thiago Volpi É um goleiro que Tem 5 defesas difíceis no campeonato Tem 2 jogos sem sofrer gols Tem apenas 3 gols sofridos Então é uma das melhores defesas do campeonato E também tem uma defesa de pênalti Então eu te garanto que o Thiago Volpi É a melhor opção de gol pra essa rodada Mas também como eu te falei Temos a opção do Gatito Fernandes São dois goleiros que estão bons pra valorizar E aí vai mesmo do seu gosto Da sua aposta Eu vou de Thiago Volpi Pras nossas laterais Eu vou de Felipe Jonathan dos Santos O Flamengo não tá em uma fase nada boa Vem de resultados ruins Tá brigando na parte de baixo da tabela O trabalho do Dominic ainda não se encaixou E o Felipe Jonathan é um lateral Que já fez duas pontuações muito boas Cara Tem 19 desarmes no campeonato Que é um número considerável Tem 1 gol Tem 8 faltas cometidas E levou apenas um cartão amarelo E o Santos também jogando dentro de casa Então tem grandes chances do Felipe Jonathan Não só valorizar Mas também como fazer uma pontuação Acima de 7 Acima de 8 O que já vai ajudar bastante a gente A chegar naquela pontuação tom sonhada Que é a dos 100 pontos Pra nossa outra lateral Eu vou de Sander do Sport É um lateral que também desarma bastante Tem 16 desarmes Tem 0 assistências 0 gols no campeonato Mas também não leva cartões amarelos Não leva cartão vermelho E não é um jogador muito faltoso E aqui você pegando a média do Sander Tá até que boa 4.30 9.10 Ele teve duas rodadas bem abaixo E na última fez 5 Não tá com preço Que vai fazer a gente perder cartoletas Então o Sander É uma das boas opções Pra essa rodada Tem gente também que tá apostando no Egidio É um lateral que dificilmente negativa Tá sempre fazendo boas pontuações Independente do Fluminense levar Ou não gols Porque é um cara que tem 28 desarmes Aí vai mesmo do seu gosto Colocar o Sander O Egidio Ou o Felipe Jonathan Cara Eu vou de Sander E de Felipe Jonathan Mas o Egidio também é uma opção muito boa E pra nossa dupla de zagueiros Eu não vou de Cuesta Galera Porque é um jogo bem perigoso Pro Internacional O Botafogo jogando dentro de casa Costuma sempre marcar Então Pode ser que o Cuesta Não passe em branco É um cara que tem 11 desarmes Não é um Dos jogadores que mais desarma No campeonato Então pode ser que Se o Internacional leve gol Cuesta não pontue tão bem Então eu vou de Lucas Veríssimo Do Santos É um zagueiro que ainda não Foi tão bem no Cartola Como era em temporadas passadas Mas é uma aposta válida Assim pra essa rodada O Lucas Veríssimo Do Santos Tá com preço bem bacana Cara E pra fechar a nossa dupla de zaga Vamos de Rodolfo Do Coritiba É um jogador que Não vem negativando Por mais que venha fazendo Pontuações baixas Ele se joga contra o Sport Então é uma luta direta Lá na parte de baixo Da tabela Pode ser que o Coritiba Passe em branco O Rodolfo Tem 6 desarmes No campeonato Então é uma aposta válida É um jogador Que não corre risco Da gente desvalorizar bastante De perder bastante Cartoletas Então é uma aposta Da hora Você fazer no Rodolfo É um cara Que tá custando Só 4.23 Cartoletas Fechamos O nosso sistema defensivo Achei que Fomos bem sim E agora Vamos começar O nosso meio de campo Com o brabo Tiago Galhardo Do Internacional O cara aí Que vem fazendo As melhores pontuações No Cartola Teve uma rodada Que ele fez 15.30 Quando nós escalamos ele Na rodada passada Fez 9 Porque marcou gol Então ele tem 3 gols No campeonato Tem 1 assistência Tem 6 desarmes Não leva cartão amarelo Não leva cartão vermelho Que já é muito bom E tem 8 faltas cometidas É o jogador mais escalado Do Cartola Até agora Então sim Mano É uma aposta bem válida A gente fazendo Tiago Galhardo Gastar 14 cartoletas Tem bastante chances De limitar essa rodada E pra ajudar O Tiago Galhardo No nosso meio de campo Vamos De Martim Benítez Do Vasco Um jogador Que vem fazendo a diferença No Cruz Maltino E que vem desarmando bastante Apesar de ser Meia de criação Um jogador que volta A todo momento Pra marcar Ele tem 19 desarmes No Campeonato Brasileiro Tem 6 faltas cometidas Levou apenas Um cartão amarelo O Vasco É o vice-líder Da competição Vem aí Invicto Com Ramon Menezes Vai jogar esse clássico Contra o Fluminense Então tem sim Muita chance Do Martim Benítez Mitar essa rodada Marcar quem sabe Um gol Dar uma assistência Tô crendo que vai ser Um jogo aberto Porque tanto o Vasco Quanto o Fluminense Não são times Que jogam retrancados São times que buscam A vitória Que buscam um gol Então tem sim Muita chance Do Martim Benítez Mitar É um jogador Que você deve apostar Cara Se ele fizer a pontuação Acima de 10 Você vai ganhar Bastante cartoletas E vai nos ajudar Na nossa meta De chegar a 100 pontos E pra completar O nosso meio de campo Vamos de Fernando Sobral Do Ceará Mano Rei dos desarmes Do Campeonato Brasileiro O cara tem 23 desarmes Rapaziada Tem duas assistências Então é um jogador Que marca muito bem Que ataca muito bem Ponto negativo Do Sobral É que ele cometeu 13 faltas Mas na última rodada Foi muito bem Fez 11 pontos É um cara Que não negativo Até agora Só tem pontuação verde Então é muito bom É um jogador Que tem uma média bacana Pra gente apostar Fernando Sobral Que tá custando 12 cartoletas E vamos fechar O nosso meio de campo Com outro cara Que vem desarmando Bastante No Brasileirão Que tem um jogo Bom pra A gente apostar Que é o Matheus Galdezani Do Coritiba Galera Na última rodada Ele fez 10.60 Pode ser um risco Da gente perder Algumas cartoletas Mas não algo Tão significativo Assim E tá valendo a pena Cara Apostar no Galdezani Um cara que tá Desarmando bastante Um cara que se apresenta No ataque Finaliza bastante Pro gol E uma hora ou outra Ele pode marcar um gol Desarmar bastante Durante a partida E aí vem aquela Mitagem que a gente Sempre espera Então o Matheus Galdezani É uma ótima opção Pra essa rodada E pra nossa dupla De ataque Rapaz Eu falei que foi difícil De escalar atacantes Mas Vamos meter aqui O cano No nosso time Tem 3 gols No campeonato brasileiro Jogador letal Decisivo Então Tem grandes chances De ele marcar Sim Essa partida Também contra o Fluminense Como eu falei pra vocês É um jogo aberto Pra você que é tricolor Pode sim apostar No Evanilson Cara É um jogador Muito bom também Pra você apostar Essa rodada E quem sabe Fazer aquela mitagem Ele tá com a pontuação Aqui zerada É O valor dele Pra valorizar Também tá zerado Então é da hora demais A gente apostar no Evanilson Tem um gol No campeonato brasileiro Mais um jogador Que é artilheiro Tem 3 finalizações O que não é tão bom nele São os cartões amarelos Que ele leva Mas também é um cara Que tem grandes chances De marcar gols Essa rodada O Evanilson Aí vai mais do seu gosto Colocar cano Ou o Evanilson A galera tá indo mais de cano Porque nesse início de campeonato Vem ter um destaque maior E pra fechar A nossa dupla de ataque Eu tava pensando Em pôr o Jô Cara Mas eu vi aí Que ele falou Umas gracinhas Pra quem escala Ele no Cartola Na última rodada Foi muito mal 0.60 Apostei no Jô Foi mal Na outra rodada Também Poderia ter ido Bem melhor Mas Não Então não vou de Jô Do Corinthians Mas se você quiser É uma opção Viável Cara Um centroavante Que tá sempre Marcando gols E gols Dá ponto No Cartola Pra fechar O nosso ataque Eu vou de Soteudo Do Santos Galera Também temos a opção De colocar o Elton Paulista Do Fortaleza Que tem um jogo bom Pra fazer Uma pontuação bacana Mas eu vou mesmo De Soteudo Eu vou na certeza E pra fechar Vamos de Jorginho Como técnico Técnico Barato Técnico Que tá estreando Dando um gás Novo no Coritiba O capitão Do nosso time Vai ser o Germancano E confirmamos Nossa escalação Assim ficou Nossa escalação Final Rapaziada Gostei bastante Do time Ficou custando Um pouquinho Acima do que Prometi pra vocês Ficou custando 118 cartoletas Mas dá pra você Mesclar Colocar outros jogadores Dos mesmos times Que eu apostei E vocês chegaram A uma pontuação final Passando de uns 100 pontos O que já vai ser Bom demais Pra gente Vamos nos recuperar Nessa rodada Do Cartola Tô confiando Bastante Nessa escalação Tenho certeza Também que você Tá confiando Essa rodada Tenho certeza Que a gente Chega na metade Dos 100 pontos E galera Se vocês curtiram O vídeo de hoje Curtiram Essa nossa Escalação Do Cartola Curtiram Essas dicas E apoia E apoia E apoia Esse quadro No canal Deixa o like Se inscreve E ativa o sininho Que é muito importante E se você não quer Perder nada A revisão Do nosso time Ali nos momentos Finais Alguma troca Que sempre Acaba acontecendo Porque algum Jogador não joga E a gente precisa Trocar em cima da hora Me segue No meu Instagram Que tá aparecendo Aqui na tela Arroba Malfrão FC Eu ficando nela Só por hoje é isso Grande abraço Francesco É nóis Fui